Entrou em pauta só hoje o requerimento do vereador Saulo Baier, que pede o afastamento cautelar do prefeito da cidade de Mazagão, Dudão Costa. A sessão que aconteceu na Câmara de Vereadores foi bastante tumultuada. Houve até mesmo discussão entre o escritório de advocacia, que representa o vereador Saulo Baier, e a presidência da casa. Acompanhe. Nós temos uma banca de advogados, independente, claro, naturalmente, vinculada ao vereador Saulo Baier, que nos fez esse pleito. E nós estamos aqui, em nome do povo, buscando uma solução, que é dever dessa Câmara de Vereadores resolver. Senhor presidente, eu também vou falar para um advogado, só para ele falar em 15 dias. Tá certo, só para ele fazer esse pleito. É, então não é questão de suporte da Saulo. E a gente não pode fazer com jeito de fumaça, querendo imputar aos advogados um erro, uma falha, que na verdade é a Câmara que tem que resolver. Então esse problema não é advogado não, esse problema é a Câmara que tem que resolver. A Câmara que tem que jogar só para a Câmara de Vereadores, porque a Justiça, por que que vocês não fazem também o pleito do Tribunal de Justiça, vai julgar? O Tribunal não vai julgar o mérito? Se eu não estou enganado, eu não tive acesso a toda coisa, mas a gente sabe que as coisas não, através da verdade, das informações necessárias. O Tribunal de Justiça, através de polacraticamente, se eu não tenho enganado, já rejeitou dois pedidos de afastamento. Parece que não é por terceiro agora, mas jogou para o pleno, para o pleno decidir. Então é a Justiça que está com as investigações todas necessárias. Então a gente vai se ater, como eu falei, não vou julgar mérito, até porque ninguém vai julgar mérito à Justiça, até porque eu não sou formado. Agora eu tenho o tempo dentro do nosso regimento. O nosso regimento diz que a comissão seria criada, assinado, o requerimento assinado por maioria absoluta, sete vereadores, independente de parecer e de deliberação. Então já que não está subsidiado o pedido do parecer que tem apenas um vereador assinado, nós iremos encaminhar para a assessoria jurídica, irá verificar o parecer jurídico e nós iremos colocar em votação o pleno do vereador. Está certo? Ainda demais, diz mais, independente do plenário, destina-se determinado por prazo certo, de acordo com a lei 1569 de 18 de março de 51. Então, me diz a lei 1569, e nós buscamos a lei 1569, no qual está até o regimento de taxa em ferrado, não é a lei 1569, é a lei 1579 de 18 de março de 52, diz, parágrafo único, a criação das comissões parlamentares dependerá de requerimento de um terço da totalidade dos membros das câmaras. Então, não tem o preço, mas o vereador também tem a legalidade para solicitar através de requerimento, no qual esse requerimento vai para o plenário, e se tiver a maioria simples, não é a maioria absoluta, se tiver a maioria simples, a gente irá criar comissão, mas afastar totalmente, eu não acredito que irá fluir. Não sei, depende dos afirmandados, e o plenário também decidirá pelo seu afastamento ou não. Então, no dia de hoje, nós iremos, eu queria até, desculpa, eu queria até pedir para as pessoas que passam informações, para o jornalista, principalmente o jornalista de Macapá, que passam informações verdadeiras. Ontem foi veiculado que hoje seria votado o afastamento do prefeito. Não pode ver a verdade, a semana passada, o que nós falamos aqui, entrará em pauta o requerimento do vereador. Entrará em pauta não quer dizer que será votado. Aqui nós temos um rito, e esse rito vai ser seguido à risca. Não tem que ter coisa, eu não vou te dubiar de seguir à risca. Esse regimento será contemplado no qual... Hoje não tem informação, então passaram uma informação não verdadeira pelo jornalista. O jornalista colocou lá, convidando a população, depois divulgaram aí algumas coisas, dizendo que era para vir para cá manifestar hoje, que seria votação. Gente, entrar em pauta não quer dizer que será votado. Entrar em pauta nós fizemos a leitura, passamos para o advogado, no qual nós deixamos certo aqui, passaríamos a palavra para o advogado, e iremos encaminhando para a nossa assessoria jurídica. O requerimento já foi encaminhado para a assessoria jurídica da Câmara de Vereadores de Mazagão. Agora, a assessoria jurídica terá um prazo de 15 dias para dar uma resposta. Volto com você no estúdio.